Coisas que você fazenda que seu gato não gosta 2. A última é a mais assustadora. Banhos frequentes. O banho é um fator estressante para o gato. Além de os felinos já realizarem uma autolimpeza corporal bem elaborada, a água é um elemento aversivo. Por isso, esse ato não deve ser frequente. Conforme Fabiana, o ambanho só é recomendado para algumas raças ou em situações clínicas específicas, como algumas doenças de pele, mas sempre na menor frequência possível. Roupas e guizos na coleira. As roupas e os acessórios podem ser esteticamente agradáveis para os humanos, mas colocá-los provoca desconforto aos gatos. Se for de vez em quando, como para uma foto rápida, não terá problema. A questão é o excesso. Outro item que incomoda os gatos são os guizos em coleiras. Isso porque a audição dos animais é muito sensível, podendo, até mesmo, causar algum dano a essa região, além do estresse. Muito barulho. Sons altos e movimentações bruscas são capazes de amedrontar os gatos. Eles ouvem 7 vezes mais que os humanos, então, barulhos os incomodam e estressam muito. Perfumes e cheiros fortes. Por terem um olfato muito apurado, perfume é outro item que gatos não gostam, mesmo aqueles feitos especialmente para pets. Além do cheiro forte.